Estive na Argentina, estava conversando com alguns familiares que trabalham na área de saúde e eles diziam, olha, aqui o governo te ajuda, se você tem baixa renda, também você tem acesso a que o governo cubra teu tratamento parcialmente, vai ter um custo, mas ajuda a que vocês tenham mais. O que está sendo feito lá? Transferem dois embriões. Transferir dois embriões te dá um 30% de chances de gêmeos. Qual que é a expectativa na Inglaterra? No máximo 10% de gêmeos. Na Argentina, 20% e 30% vai ser gêmeos. Quando fazem esses tratamentos que têm ajuda, tem que passar por vários processos para chegar nisto e para chegar na transferência, mas eles transferem gêmeos. E quando você tem gêmeos, o que acontece? 50% de chances de ser prematuros, UTI neonatal, complicações. E depois, essa pessoa não tem para cuidar desses gêmeos. Não tem tempo, tem que trabalhar menos, precisa de uma babá. Tem muitas complicações que talvez no começo, e muitas de vocês fiquem preocupadas com meus cuidados ao respeito disto, mas na verdade, o principal objetivo é que vocês cheguem à casa depois de um parto saudável, sem complicações. Claro que, se temos gêmeos, um bom cuidado obstétrico, cuidados um pouco mais intensos, porque já consideramos que é uma gravidez que tem um risco maior, vão fazer com que você possa ter uma gravidez maior. Mas se eu tenho que escolher antes de ter os gêmeos, nós vamos escolher por ter uma gravidez única.